Rapaziada, ó, dá um comando aqui, mostrar um comando aqui, ó, é o seguinte, esse comando aqui a gente vende no Mercado Livre, isso aqui é um comando de eixo bruto, tá, ó, 6.5 escape, 6.5 admissão, dá uma analisada na qualidade do produto aí, ó, top, é um comando, é um comando top, cara, eu nunca quis vender comando eixo bruto pra ninguém, porque é um negócio que ninguém gosta de vender, é porque isso aqui é um segredo, né, não, então não pode ficar passando pros outros, e eu resolvi vender, o que acontece, o cliente comprou esse comando, pode ver, ó, que até saiu a tinta daqui já, porque essa tinta aqui ela sai com o tempo, ele usou o comando, ele colocou na moto dele, mas pode ver que nem chegou a rodar, ó, nem rodou, por quê? É, ele alegou pra nós que a moto não liga, a moto é, não para marcha lenta, que a moto ficou ruim e não deu bom comando, entendeu? E falou assim também, pegava a válvula no pistão, então o cliente devolveu, e esse não é o primeiro comando, a gente tá com quatro devolução de eixo bruto aí, todos a mesma coisa, ó, é, não consegue fazer a moto andar, não fica boa, é, a válvula pega, é, o que acontece, galera, esse aqui é um comando eixo bruto, esse comando aqui é pra quem é preparador pra montar um comando desse, qualquer cara não monta um comando desse, entendeu? Se for um cara que é acostumado a mexer com isso aqui, um preparador ou um mecânico que sabe, pode ter esse aqui, que consegue, né, Pina? Os caras não estão dando conta de montar o nosso comando, então galera, o que a gente vai ter que acontecer? A gente vai ter que parar de trabalhar com esse comando eixo bruto, não vai ter jeito, é, chega aqui, vamos ver se é erro nosso, né, quer dizer, a gente às vezes, o Pina, quem faz comando aqui é uma cópia, eu fiz, eu desenvolvi o comando e o Pina faz as cópias, então às vezes aconteceu, o Pina deu uma ramelada ali e o bagulho daí tem ficado fora a base aqui e o bagulho daí tá prendendo válvula, só pode ser, né, mas a gente conferiu e não é, tá certo, né, então os comandos que voltam tá filé e a gente vai testar o comando aqui, então vamos gravar, isso, o cara tá apanhando a regulagem de válvula, rapaziada, então o que que eu falei, tem essa moto aqui, o cliente trouxe pra fazer um comando, ela tá montado 70 aqui, ó, é 70 com 2 se eu não me engano essa moto aqui, ó, 70 seco, 70 com 2, é 240 cilindrados essa moto, faz um tempo já que eu montei, tem até vídeo dela aí, os anteriores passados, e tem vídeo dela, é, tá com comando 6.5 feito na base original aqui, a gente vai arrancar, vai pôr um 6.5 feito no eixo bruto, ela tá muito pesada a partida, quer dizer, ela não é elétrica, ela é pedal, mas só que tá muita compressão no motor e dá bastante contra na perna, então a gente vai dar uma aliviada, como? Colocando um comando eixo bruto, então a gente vai fazer a instalação do comando agora e a gente vai funcionar a moto e mostrar pra vocês que o nosso comando eixo bruto funciona e mais uma vez eu falei que é, não é desmerecendo aí o preparador ou o mecânico, mas é, não tão dando conta de montar o comando eixo bruto, então, e tipo assim, a galera tá comprando o comando eixo bruto pra montar em moto 4mm, original, sem fazer cava, então é onde dá as merda aí, beleza? Agora, você coloca lá, Dani, e eu filmo? Então, Dani, então eu filmo e você coloca, e o pino tá aqui, ó, o que você tá fazendo aí, pinão? E você tá pondo o que voltou, né? É o que voltou agora, que nós acabamos de abrir, nós devíamos ter abrido ele, né, mas nós não sabíamos que era o comando que tava, nós que embalou, era o comando. É que dá pra ver quem tá meio coisa de cima, que é o comando preto, né? O cara abriu a reclamação lá, falando que o comando não presta, galera, um comando no top desse. Dani vai colocar o comando aqui agora, pode ver aqui, ó, ó, o nosso comando eixo bruto, eles vêm pintados de preto, tá, galera? Até sumiu, alto giro, até sumiu já também aqui tudo. Dani vai fazer a instalação do comando aí, e a gente vai ligar a moto aqui, mostrar pra vocês. Aqui, galera, todo mundo. Aqui o Dani, o Pina, o Neguinho, que tá pra chegar daqui a pouco, eu, o Cauê, os meninos, tudo, rapaziada. Todo mundo sabe fazer uma regulagem de válvula do comando preparado. Lógico que é a gente que fabrica os comandos. Cadê o outro comando que voltou, eixo bruto? Vamos mostrar pra galera lá, enquanto o Dani estava ali. Voltou dois eixo bruto só hoje, né? Um voltou, porque a válvula tava pegando, galera, pra vocês verem como que é, ó. O cara compra o comando, a válvula tá pegando, e o cara não consegue fazer uma cava, não consegue resolver o problema, você acredita? Aí o cara devolve o comando. Beleza, a gente não perde nada, entendeu? O dinheiro vai ser devolvido pro cliente, e a gente recebe o comando de volta. Então esse comando aqui a gente vai dar um... Como não foi usado, ó, os caras colocam, ó, nem roda. O que a gente faz? O Pina dá uma passada na máquina ali, dá uma polida nele de novo, e a gente pinta tudo bonitinho ele, e a gente coloca ele em algum kit aí pra mandar embora, entendeu? Olha aqui o tanto de permanência tem esse comando, ó. Olha aqui o cruzamento, ó. Cara, esse aqui é um comando bruto, é um comando pro cara regaçar tudo, filho. Colocar numa motinha que não tem cava, não tem nada aí. Então não adianta, né, Pinão? Ó. É gordo demais, né? É gordo, o comando é comando em eixo bruto, mano. Se for pra não ter um comando bruto, é melhor vender um comando original, então... Os nossos comandos feitos em eixo original não dá trabalho, né, Pinão? É, ó. A galera gosta, não dá trabalho, ó. Mostra um feito na base original. Esse é 6264. Esse é 6264. Esse aqui é feito na base original, rapaziada. Olha aqui, ó. Olha a diferença, ele é um comandinho magrinho, ó. Não tem tanto cruzamento, ó, tá vendo, ó. Esse não dá problema. Aí a gente faz um negocinho um pouco mais inovado, um negócio legal pra atender a galera aí, e os caras não dão conta de montar, então o que eu vou fazer? Eu vou parar. Entendeu? Eu vou parar. Ó, galera, ó, kit em lançamento aqui, ó. Olha aqui, esse kit em lançamento, tá, ó. Esse aqui é um kit 170 cilindrada pra Fan 29125, viu, rapaziada? Logo, logo, não vai tá lançando ele no Mercado Livre aí, ó. Se eu já tiver o kit montado dele, eu já vou deixar o link aqui na descrição aqui, tá? Você já entra na descrição, vai ter o link, ó. Ele vai com pistão, vai com pistãozinho MHX, ó. Pistãozinho MHX, tá? Ó. Pistão taxado, feito o carro. Olha aqui a taxa do trem, ó. 170 cilindrada, pistãozinho MHX, tá, rapaziada? Pino 13, feito taxa, somente pra andar no álcool, viu? Porque ele vem cabeçudo assim, ó, não dá pra eliminar essa cabeça dele. Então, kitzinho. Vamos ali no Dani ali. E aí, Dani? Quem fez? Os comandos tem que mandar? Vamos ver. Deixa eu ver. É que faltou, Dani. Faltar um 6-8, né? Tá, um comando 6-8. E tem que faltar 3, 6-4. Esse 6-8 aqui, a gente faz na base original. Base original, é. Porque se fazer eixo bruto, se o 6-5 já não dá conta de montar, imagina o 6-8. Os caras põem e não faz cava, mano. E é um negócio complicado, mano. É complicado. E aí, Dani, Elson? Deu certo aí? Já colocou o trem, já? Ó, a gente vai usar o comando aqui, galera. Essa moto aqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai aliviar o comando. Então, Dani, vamos dar um pouquinho atrasado aí, tá, o comando. Dá uma atrasadinha aí, não. Tá bilongada a coroa, não? Não, original. Tá original? Então, vamos montar aí no ponto original mesmo aqui, só pra galera ver. A coroa não tá bilongada, rapaziada. Vamos montar aqui o original. Se já ficar leve a partida, mas não mexe. Se você estiver um pouquinho pesado, a gente vai dar uma atrasadinha no comando aqui. Ó, já colocou o comando, ó. Regulados de válvula, ó. Regulados de válvula aqui. A gente acabou de testar. O Pina tem um cabeçote aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. O Pina tem um cabeçote. Pra quando ele tira o comando da máquina, além dele conferir no relógio comparador, ele passa no cabeçote, entendeu? Pra ver se... Pra não ter erro, galera. Aqui tem um cabeçote pré-montado, tá vendo? O que acontece? O Pina arranca os comandos ali, ó. Esse daqui tá original ainda, ó. O Pina arranca os comandos ali, ó. Ó. O Pina arranca os comandos da máquina. Coloca aqui. E ele confere as regulagens. Fazendo a abertura dos 180 graus aqui da base. Ver se tá tudo perfeito, não tá oscilando. Se tiver oscilando, ele pega o comando e volta aqui pra máquina, viu, rapaziada? Ele volta aqui pra máquina, ó. E aqui tá... Comando aqui, ó. Os comandos pra fazer. Tá aqui, ó. Tem três caixinhas aqui que ele pegou lá pra fazer, ó. As aqui são tudo base original, tá, galera? Os comandos, ó. Caralho, o bagulho enroscou aqui, mano. Ó, são todos base original, os comandinhos, ó. Ó, pode ver, ó. Ó. Comando da U3 Racing 160, ó. Esse aqui vem na base original, viu, galera? Olha lá, ó. Levante, ó. Médio, ó. 5 milímetros, tá vendo? 5 milímetros é levante original. Então a gente faz ele pra 6.4, 6.2. A gente faz ele pra 6.5. Ó, aqui tá onde os Pina vai deixando os comandos prontos. Aqui, ó. Os meninos vão pegando e embalando, ó. Ó, 160, 6.1, 6.2, ó. 150, 6.4, 6.2, ó. Eixo bruto. É, o bagulho tá vendendo, galera. O pessoal tá na... O galera tá na quarentena aí, mas tá vendendo. Tá vendendo, graças a Deus. O Pina não tá dando conta, não. O Pina tá o dia inteiro aqui. Uns 16, 20 por dia. Uns 20 por dia, o Pina tá fazendo? 16, 14, 15 por dia. É? Vende bem, mano. Tá vendendo. Eu faço e já... Já faz e já vai embora. Já faz e já vai embora. Então... Vamos ali dar uma partida na... Graças a Deus. Então, rapaziada, a gente tá vendendo normal. Tá enviando as coisas normal. O correio tá... Tá filé, tá mandando normal. Eu vou dar uma... Uma pausada aqui, rapaziada. Já vem com tudo fechado aqui pra não ficar um vídeo muito grande, tá? Já vem ligar a moto aqui pra vocês verem. Rapaziada, o Neguinho chegou. Ele nem tava sabendo da situação do comando aqui. Eu já expliquei pra você, né? Que o cliente devolveu o comando. Falou que a moto dele ficou ruim. Trupelou. Disse que trupelou a válvula da moto. E... Disse que a moto não pegava. A gente acabou de colocar o comando aqui. Né? O comando que voltou do cliente aí. É... E a moto... Dura que a moto tá sem gasolina, né? Mas acho que vai dar pra dar uma ligadinha, né? Dá pra dar uma girada. Vai, liga aí pra nós ver, Neguinho. 70 com 2. 240 cilindrado a motinha aí, hein? Aí, ó. 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 Pega, fi. Pega o bagulho, ó. A lenta. A lenta. Ó. Comando da lenta. Normal, tá, rapaziada? Ó. Comandinho estreiozinho, ó. Ó. E o pedal... Molinho pra ligar. Ela tava com o comando aqui antes. Mano, era duro, né? Pra ligar agora. Tá com os contras no pé. Tá com a pala. O bagulho tá filé. É isso aí, rapaziada. Beleza? É só pra mostrar pra vocês aí, né? Que aqui com nós funciona, né? Por que aqui aí pra fora não funciona? Vou ter que parar de vender comandejo bruto. Mas na verdade, tem que ter uma noção. Sai, corona! Você tem que pegar, girar o comando 180 graus, ver a base dele. Mas não adianta, né? Os caras não... Não é complicado, é. Não é só pegar, colocar na base lá e regular. Mas os caras fazem isso. Os caras colocam e regulam. Às vezes, tipo aqui. E eu falei pro Dani. O Dani colocou como eu falei. Dani, deixa as válvulas quase presas. Bem o máximo de presas que você conseguir pra nós ver. A moto filé, mano. Mesmo se soltar, a moto é pra ligar, pra funcionar. Então, é complicado. Beleza, rapaziada? Até o próximo vídeo aí. Motona do Mike tá ali. Sábado nós vamos tentar levar ela lá. Se o coronavírus deixar nós passar lá pra fronteira do Paraná, nós vamos levar. Fala pro Pina, dá um salve aqui, ó. Dá um salve aí, Pina. Dá um salve. Fala que você não tá preso, não. Ela tá achando que você tá preso. Olha lá, o Pina não tá aí, filho. Se inscreve no canal e vai deixar o link aqui embaixo. Ó, ó, ó. Os caras estão fazendo até a horta aqui agora, mano. Olha aí, uma horta, ó. Você acha? Olha aí, é só, velho. Beleza, rapaziada? Ó, a Factor ali, o motor tá no lugar. Ó, vou mostrar um pouquinho da Factor aqui pra vocês verem, ó. Ela já tá ligando, já, viu, rapaziada? Próximo vídeo dela aí, já vai ter vídeo andando com ela, hein? Ó, motorzão de Phaser 250, 320 cilindrado aí. A bagulha ficou chave, falou? Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau tchau Amém